Oi galera, hoje eu tô aqui com vocês de novo, dessa vez na cidade de Lins, na 17ª Festa do Peão de Boiadeiro do Bom Viver. Então vem comigo, vamos dar um giro aqui, vamos ver se o povo linense tá realmente animado pra essa festa. Bora lá! Olha só gente, agora eu tô aqui com pai e filha. Papai, você sempre acompanha as filhas do Rodeiro? Sempre, sempre estamos juntos, todas as festas da região, estamos presentes. E eu tô vendo que vocês estão trajados, vocês curtem esse traje sempre ou é só em festa? Sempre. São cowboy e cowgirl? Sim. A festa tá divertida, tem bastante coisa pra comer. Você já veio de barriga cheia ou vai deixar pra comer aqui? Vou deixar pra comer aqui, com certeza. Pra comer tudo que puder aqui. Por enquanto tá divertido. Por enquanto tá muito divertido. Eu tenho certeza que vai continuar assim. Agora me fala uma coisa, você torce pro boi ou pro peão? Pro peão. A rainha do rodeio, Camila. Fala aqui pra gente, foi um concurso? Como você conseguiu ser a rainha? Foi um concurso sim, eu fui privilegiada em representar a cidade de Lins. Aliás, um beijo pra você, Vaguinho Animal. É isso aí, Vaguinho. Oito segundos é o limite, né Camila? Com certeza, beijo. Beijo. Ai meu Deus, que fofura tá esse rodeio hoje. Como é seu nome, meu amor? Francisco. Francisco e você? Pedro. Vocês vão ser uma dupla sertaneja no futuro? Sim. Vocês querem cantar? Acho que isso foi um sim, né Vaguinho? Mauro, fala pra gente. Cowboy, 24 horas. 24 horas, Cowboy. Se tivesse 25, seria 25. 25 horas, amo o rodeio, minha paixão. Desde quando acorda até quando vai dormir? Desde quando acorda até quando vai dormir. Tá vendo, Vaguinho? Aqui é assim, country, das 7 da manhã, se deixar até 7 da noite. Até 7 da noite. Então tá bom, né Vaguinho? Quem da gente não tem um pezinho no campo? Quem da gente não tem um pezinho na roça? E o rodeio vem trazer isso pra gente. Relembrar as nossas tradições, relembrar os nossos ancestrais, o avô, o avó. É por isso que eu tô aqui, trago meus filhos também, o Antônio. Trouxe os filhos? Como é seu nome? O nome é Antônio. E o seu? O oito segundos é o limite. Vagário, hein, moço? Espera aí, vagário. Vagário! Corro, cara, filho! Bom, bom, bom... Não foi. Mas tá bom, né? É, tá bom. Pensa no trem que combina Mulher, chapéu e mutina Olha aí